E a série BL tailandesa Kenjira trouxe atualizações, fez um workshop com o elenco, até que enfim trouxe atualizações, ela estava ali lá antigamente, falou um pouquinho sobre ela, depois deu uma assumida e agora voltou com tudo e pelo jeito vai vir aí, espero que ainda esse ano, mas como ainda é um workshop eu acredito que só vai chegar em 2025, mas né, a esperança é a última que morre, vem comigo pra conferir essa nova produção. E temos novidades né, sobre o novo BL tailandês né, que é Kenjira, que eu já falei muito aqui, já abordei muito sobre ele aqui no nosso Aigo News né, pra quem é de longa data aqui no nosso canal, sabe que eu já falei sobre essa produção, certo? Esse BL ele vai ter aí no seu elenco principal os atores Nanping e o Kang, certo? E eles já estão ali na fase de workshop, o workshop é nada mais nada menos do que um encontro entre eles, eles vão ler o roteiro, eles fazem algumas cenas ali né, eles testam algumas cenas pra saber o que vão fazer, o que não vão fazer, o estilo da atuação que eles também vão seguir. Então o workshop é mais ou menos pra medir a temperatura do que vai vir nas gravações, certo? Então é o encontro do elenco pra ter aquele entrosamento né, pra ter aquela química entre os atores, certo? E Kenjira, a trama de Kenjira vai ser cercada de mistérios e crenças familiares, o Ken ele nasceu em uma família que acredita né, está amaldiçoada, por quê? Porque uma filha que nasce nessa família, ela está sempre segura, mas todos os meninos que nascem dessa família, todos morrem, certo? E na maioria dos casos, quando eles chegam a alinhar os seus 20 anos, eles acabam morrendo de maneira bem trágica, certo? E pra enganar o destino, a mãe do Ken, acaba colocando o nome dele de Kenjira, por isso que é o nome também da produção, por quê? Porque Kenjira significa para sempre seguro, ele acredita que com esse nome, ele vai conseguir burlar né, essa maldição terrível familiar né, Infelizmente que corre ali no sangue dessa família, porém, não vai ser bem assim né, quando ele começa ali, chega na sua fase dos 19 anos, já pra virada dos 20, as coisas começam a acontecer de maneira bem estranha na vida dele, certo? E é aí que vai entrar na vida dele, o xamã né, vamos dizer assim, um curandeiro, um xamã, que vai tentar ali, solucionar essa maldição e quebrar esse laço familiar ali, essa maldição familiar, que perdura por muito tempo, certo? Então é aí também que vai rolar o relacionamento entre os nossos protagonistas, um garoto amaldiçoado e um xamã, certo? Que vai fazer de tudo pra tentar acabar com essa maldição familiar. Lembrando pra você, Kenjira não tem data ainda de estreia, por quê? Porque ainda tá no processo de workshop, e o processo do workshop é sempre o primeiro processo né, É leitura do roteiro, workshop, aí depois vem cerimônia de bênção, gravações, e por último, né, que tem a edição, né, aquele pós, né, depois das filmagens, e por último vem o lançamento, ou seja, provavelmente pode ser que essa produção, ou ela chegue no finalzinho do ano, né, ali novembro, dezembro, Ou ela chegue no início de 2025, eu espero que seja pra esse ano ainda, né, mas vamos esperar ali por mais novidades do que vem sobre essa superprodução. Você tá empolgada? Tá empolgado pra SBL? Comenta aqui, certo? Deixa também o seu like pra dar aquele engajamento ali e crescer o nosso canal, e se você é novo por aqui, inscreva-se, E ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos, e acompanhar sempre as notícias aqui do Aigo News.